Oi chichus, tudo bem com vocês? Hoje tá chovendo, dá um creminha super gostosinho. Eu resolvi fazer aqui um spa day com vocês, porque toda semana eu gosto de fazer um dia que eu pegue pra cuidar de mim 100%, que eu faço uma skincare mais pesadona pra semana toda ficar com a pele um pouco melhor. Então, vamos fazer aqui um spa day junto com vocês. Meu cabelo tá com as pontinhas bem secas, eu confesso que eu tô pensando até em cortar eu mesma, porque se for esperar pra eu ir atrás de uma cabeladeira, nunca vai acontecer, porque eu sou preguiçosa. Então, provavelmente eu quero cortar logo eu mesma e virar com essas pontas. Será que eu consigo? Olha isso, tá muito ressecado essas pontinhas. Mesmo que eu hidrate, sempre fica assim, tem que cortar, não adianta. Enfim, vamos começar com mais skincare, depois a gente pensa no cabelo. Eu acordei faz pouco tempo, então eu já tomei café da manhã e agora tô precisando dar uma lavadinha no rosto. Passar esse sabonete de rosto que eu sempre mostro pra vocês. Adoro, já usei bastante dele até, mas ele vem bastante, tá adorando. Agora eu acho que eu vou passar uma argila verde e deixar um tempo no rosto. Juro, olha que delícia, olha essa chuvinha. Vocês não vão conseguir ver muito bem, mas que tá uma delícia esse clima. Sempre uso essa argila aqui. Ai, que gelado. Vou falar pra vocês que ter um dia na semana onde você cuide de você, você faça uma skincare, você faça um tempinho ali focado em se cuidar, se amar, é muito bom. Ultimamente eu tô criando bastante conteúdo lá no TikTok sobre autocuidado. E eu tô vendo bastante meninas que tão se inspirando em mim, assim, e começando a fazer mais coisas por si mesma. Eu sempre falo que romantizar a nossa vida ajuda muito na nossa autoestima. Não é a resolução de todos os problemas, que psicóloga é muito importante. Mas quando você se cuida, você também se ama muito mais, é muito bom isso. E nem, eu sempre falo pra vocês aqui, e agora eu tô falando muito isso lá no TikTok, sobre romantizar os momentos do seu dia a dia. Você dedicar um tempo pra fazer uma skincare de uma forma mais romântica e não só lavar o rosto e pronto. Tipo assim, você se dedicar àquele momento, sei lá, acender uma vela, curtir essa vibe, é muito legal. E o mesmo vale pra todas as situações da vida. O que eu adoro fazer é tá sempre romantizando tudo, tipo, simplesmente vou tomar um café da manhã. Em vez de eu só colocar, olha lá, qualquer xícara, de qualquer jeito, e tomar o meu café, eu sempre escolho a xícara mais bonitinha, coloco um pires, mesmo que antigamente eu não tinha o costume de usar pires, porque eu achava que sujava à toa. Mas, tipo, dá muito um charme, uma vibe, quando você usa um pires, você prepara a sua mesa do café da manhã, é muito mais especial. Pronto, máscara passada. Agora eu vou esperar alguns minutinhos, depois eu vou tirar, e eu vou colocar uma máscara que eu comprei, dessas que é, tipo, uma máscara pronta já com o liquidozinho que você só põe no rosto. Eu vou fazer os dois hoje, tanto aquela quanto essa, pra fazer uma super hidratação. Já secou bem, ó, tô sequinho. Agora eu vou tirar, porque já tá até coçando minha cara. Ai, que agonia. Pra tirar só, eu vou molhando o rosto. Ai, que delícia, gente, o rosto fica muito gostoso, depois que tira essa argila. Eu peguei aqui uma máscara, ó, efeito mate. Ai, eu tô com medo de rasgar. Gatinha. Gente, alguém me explica como que aquelas garotas do Pinterest tiram foto com essas máscaras e elas ficam tão astérico e bonitonas. E eu fico assim, parecendo um panda. Juro, eu não entendo o que elas fazem pra usar isso aqui, tirar uma foto e ficar super estiloso. Juro que raiva. Esperar mais um tempinho e depois eu volto aqui de novo. Gente, juro. Vou tentar tirar uma foto bonitinha. Vamos ver. Se ficar boa, vai pra capa desse vídeo. Se não, esquece. Já vou tirar. Ai. E eu acho que não precisa enxaguar. Pode deixar esse líquidozinho agindo na pele. Pele renovadinha. Eu vou passar um hidratante labial. Eu gosto muito desse Carmex aqui. Ele hidrata muito bem a minha boca. E eu vou passar um olhinho no meu cabelo pra ver essas pontas secas. Na verdade... Gente, vamos cortar. Eu tô bem tendenciosa a cortar. Eu mesma. Será que eu vou fazer caca? Gente, será que eu vou fazer muita caca? Ai, eu acho que eu dou conta. Qualquer coisa, se ficar uma bosta, eu vou no cabeleiro e falo, olha, fiz bosta, corta mais um pouquinho. Vai continuar longo, porque eu vou cortar só as pontinhas. Vamos? Gente, já deixando claro aqui, não tô incentivando vocês a fazerem isso. Principalmente porque eu sei que eu tenho algumas crianças que me seguem aqui. Gente, não façam isso. Se vocês quiserem cortar, peçam ajuda dos pais de vocês. Eu vou no cabeleiro mesmo. Eu só vou fazer isso... Porque eu sou o Zé Mané. Não, eu juro. Faz um tempão já que minha mãe tá falando que ela mesma vai cortar. Porque tá horrível as minhas pontas. E aí a gente tá sempre assim, não, melhor não, vamos fazer cagada. Só que agora eu resolvi fazer a cagada sozinha. Ela nem tá em casa. Com certeza, acho que minha mãe faria melhor que eu. Mas eu vou fazer mesmo assim. Tipo, olha como tá horrível. Tá muito ressecado. Vamos ver no que vai dar. Eu vou começar cortando, tipo, bem as pontinhas, literalmente. Pra ir vendo se tá dando certo, se vai ficar estranho. E aí a gente vê no que dá. Uma mini franjinha aqui, que era mais curta e já tá grande. Será que eu corto ela ou eu deixo ela assim? Então, tá vendo aqui que tem uma parte mais curta? Isso aqui, quando eu fui no cabeleireiro, ó, ele cortou aqui ainda. Já cresceu tudo isso, cresceu bastante coisa. E aí eu não sei se eu corto também ou eu deixo assim mesmo e espero ir no cabeleireiro pra fazer isso direito. Com medo. Gente, eu tenho muito medo pra catar essa franjinha e cortar ela. Acho que ela vai ficar assim mesmo. Depois eu tenho que catar tudo isso pra não empurrar algo, não. Olha quanto cabelinho. E vamos lá. Não dá pra ver muita diferença, ó. Eu cortei bem pouquinho. Ainda tá um pouco ressecado, tá vendo? Acho que eu vou ter que cortar um pouco mais pra ver algum resultado. Tipo, os quatro dedos. Eu tô com muito medo de fazer isso. Ai, socorro, gente. Alguém me ajudou, porque eu vou inventar. Eu nem sei se era melhor eu ter feito isso com o cabelo molhado ou seco. Tô só fazendo. Sem nem pensar. É isso, gente. Já fiz metade, ó. Agora eu vou fazer a outra metade. Olha a diferença já. Tipo, deu aí uns quatro dedinhos. Eu tirei essa ponta que tava feinha assim. E ainda não tá muito bom, mas eu tenho que dar uma hidratada pra ver se ajuda já essas pontinhas sem precisar cortar muito. Mas eu achei que já deu uma ajudada, sim. E o fato desse aqui ser mais desfiado, porque eu fui no cabeleiro e fez certo, ele tá parecendo mais ressecado ainda. Acho que cortando reto fica mais... Fica parecendo um pouco menos ressecado. Então, eu vou só fazer aqui do outro lado e dar uns ajustinhos e já volto. Terminei, esse foi o resultado da minha pia. E do meu cabelo. Olha só. Gente, achei que deu, hein. Tipo, ele não ficou um V assim. Ele ficou mais reto. Mas tá bom. Tipo, eu tô reta aí. Será na câmera? Gente, eu tô com muita dúvida se eu tô torta ou se o meu cabelo tem um lado mais comprido. Eu vou precisar chamar minha mãe. Ela chegou e eu vou perguntar pra ela pra gente arrumar isso. Veja, eu vi pelo vídeo e parece que tem um lado mais comprido. Nossa, que sujeira. Que coisa linda. Tem um lado mais comprido? Que essa? Não tinha um lado menor? Melhor? Mas quando... É. Depois que você cortar, faz assim pra não deixar tão reto. Sabe? Na pontinha, assim. Deixa eu ver. Pontinhas cortadas. Agora eu vou passar um olhinho. Ficou ótimo pra quem fez em casa. Quem sabe mais pra frente eu vou no cabeleireiro e peço pra ele fazer um cabelinho de novo. Essa minha franja aqui, ó, que já tá comprida, ele cortar de novo. Esse tipo de coisa. Por hoje é só isso mesmo. As pontinhas aqui, passar um olhinho e tá ótimo. Não ficou tão bonito, mas dá pro gasto por enquanto até eu ir fazer as unhas na manicure. Então, esse foi o meu spa day de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E que vocês se inspirem também pra se cuidarem e terem um dia especial só pra vocês. Não esqueçam de deixar o like, me seguir nas minhas outras redes sociais e se inscrever por aqui se você for novo. Um beijão e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho